Vem comigo, sempre eu vou mostrar pra você muito mais coisa ainda, top das galáxias Beleza pessoal, beleza, vamos descer agora aqui Pra quem não me conhece, me chamo Jair José Pereira, eu moro na cidade de Lozano, na Suíça E faço vídeos das paisagens da Suíça e arredores aí da Europa, França, etc Então vamos acabar de passar aqui agora pra um cantão chamado Cantão de Uri Que é um dos cantões mais antigos da Suíça E essa gravação tá sendo feita após o vídeo, né? Porque na data ali é muito barulho, gente conversando no carro, etc Daí eu preferi fazer a gravação pós-vídeo Estávamos aí numa altitude aí de dois mil e poucos metros aí de... Acima do nível do mar Num Alps Suíça, no pé de um Graciar E agora vamos conseguir, vamos começar a descer aqui Esse vale que vocês estão vendo aí, que é muito bonito aí É encantador de ver Nossa, eu não consigo descrever a beleza da paisagem no vídeo É uma coisa que você tem que sentir pra você poder estar dentro Eu tento passar a emoção, mas é difícil Porque é incrível o quão grande é essas montanhas E quanto a gente se sente pequeno, assim, tão minúsculo Perto dessas paredões de pedra, paredão de gelo, essas montanhas aí É inacreditável É uma rota onde passa muitas motos Eu acho que o pessoal procura se aventurar por causa das curvas, né? Que tem muita curva, muito sinuosa a pista E pela beleza da paisagem em si, né? Aqui vamos passar agora já pro cantão de Uri Agora já passamos, na verdade, ali atrás Tinha um furo ali, né? Um túnel que passava do cantão de Berna pro cantão de Uri Que é um cantão mais antigo da Suíça Aí onde praticamente começou a Suíça É uma paisagem interessante Muito motoqueiro passando esse dia Vários tipos de moto E a gente, às vezes, você tá indo assim tranquilo E de repente você encontra aquelas casinhas Aqueles sítios, as fazendas Bem distante no meio dos pastos No meio da montanha, no Alpe É muito bonito a descida Eu dei uma parada aqui pra tirar uma foto, gente Porque ela pega bem um ângulo, assim Bem no meio do vale, assim Aquele paisagem inacreditável É uma coisa que vocês teriam que ver mesmo pessoalmente Eu gostei muito desse passeio Passei praticamente a tarde toda Andando um pouquinho, parando Tirando, tirando foto Olhando as paisagens Vendo a vegetação Lembrando que a gente tá no verão aqui na Suíça, né? Então, essa... Nos dá o privilégio de explorar esses altos Essas montanhas, esses lugares aí Porque no inverno Isso vira tudo coberto de gelo E só com veículos especiais E há muito risco de avalanche, etc Na época de inverno Então, nessa época do verão É o melhor que tem pra visitar esse tipo de lugar aí Muitos turistas, muitas pessoas se encontram nesses lugares Fazem lanche, acampamento Encontra-se vários mochileiros Várias pessoas aí Que se aventuram nas trilhas No meio dessas montanhas Subindo aí Por vários carreiros aí No meio desses lugares aí Acampam há dias Ficam dois, três, quatro dias Acampado aí no meio dessas montanhas Isso é bastante comum Pessoas deixam o carro Às vezes próximo do lugar Ou vêm de ônibus E ficam em hotéis E saem fazer essas explorações Outros vêm de bicicleta Fazendo mountain bike Andando por essas trilhas aí E é... Olha aí, ó Acabei de falar Tem muito, muito ciclista E motociclista Pessoas a pé Se aventurando Desafiando E apreciando a beleza É uma... Pra mim é uma coisa bastante rara Assim de ver Tá numa altura tão grande Olha que legal essa parte aqui, ó Tá numa altura tão grande assim E tem o privilégio de apreciar Essa paisagem que é desse país maravilhoso Que é a Suíça Onde tudo funciona perfeitamente Todas as informações Existe helicóptero de patrulha Que resgata Caso aconteça algum acidente Com pessoas aí Todas as trilhas são bem sinalizadas Indicando os locais que você pode frequentar Os perigos dos locais É muito legal Muito bem informado E... Com acesso às redes de ônibus Por todos esses lugares E trem Basta você dar uma forçada da internet Que você encontra Olha como você vê carros Parado Nesses lugares Tentando... Tentando não, né Fazendo caminhadas No meio da floresta Busca, etc Tem várias cachoeiras Você consegue encontrar Muitas cachoeiras No meio dessas montanhas Na engenheira Olha como vocês estão vendo As pessoas passam a pé De bicicleta E fazem fotos Selfies Filmam E... É um verdadeiro paraíso Espero que vocês estejam gostando Dessa série Vai vir mais aí pela frente Até eu chegar lá no Tessan Que é a Suíça italiana Titino Como eu preferi E... Vou estar lá no Vale do Verlas Que eu vou filmar o hotel A comida que eu comi A piscina do hotel Vai vir tudo pela frente Então é uma série de vídeos Que estamos fazendo Esse passeio E tem bastante vídeo aí Espero que vocês estejam gostando Quero mandar um salve aí Para todos os pessoal Que está acompanhando os vídeos aí E no próximo vídeo aí Eu vou falar o nome De todo mundo aí Que está assistindo A galera que está curtindo o vídeo E comentando os vídeos aí Tá bom? Dá mais um joinha nessa aí Capricha aí Um joinha Num custo para você Eu fiz tanto sacrifício Para fazer esse vídeo Para mostrar para vocês Então me dá um joinha Me comenta Eu compartilho Eu mostro para todo mundo Como que é Esse país maravilhoso Que é a Suíça aí Tá bom? Eu estou gostando A galera está Caprichando aí Comentando E auxiliando também Nos comentários aí Olha só que coisa mais linda Essa parte aqui galera Olha essas casinhas Não tem o que falar né É só Deixar a paisagem Obrigado galera Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau